Queridos, nós estamos nos últimos encontros, nos nossos últimos cultos, meditando sobre aquilo que seria a nossa declaração de missão como igreja. E eu gosto sempre de pensar que esta declaração não é uma declaração da quarta igreja, mas é uma declaração de missão da palavra de Deus para a quarta igreja. E eu gostaria de repetir com os... Pois é, não vamos fazer isso agora, né? Deixa para lá. Eu vou repetir, os irmãos falam comigo, então? Vamos lá? Então eu falo e os irmãos repetem. Nós temos uma missão, a nossa missão é amar a Deus intensamente, amar ao próximo intencionalmente e proclamar a Cristo continuamente. E eu quero, nesse domingo, voltar à última parte dessa declaração que fala sobre proclamar a Cristo continuamente. E hoje quero fazer isso a partir do capítulo 3 da primeira carta de João, dos versos de 11 a 24. Primeiro João, capítulo 3, versos de 11 a 24. Eu tenho falado sempre, insistido com isso, que se você tem Bíblia e a trouxe, que você não deixe de abrir a sua Bíblia, seja de forma digital, seja impressa, mas não deixe de acompanhar a leitura do texto e nem de acompanhar a mensagem a partir daquilo que é a sua Bíblia. Para que você possa, assim, desejando, tomar notas, fazer aquilo que entende necessário. Então, leiamos o texto da palavra de Deus, ou melhor, eu leirei o texto e os irmãos podem estar, então, acompanhando a leitura que estarei fazendo. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Que o Senhor mais uma vez faça nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu gostaria de, nesta manhã, destacar desse texto que nós estamos tomando por base para a nossa reflexão, os versos de 16 em diante. E mesmo que estejamos voltando ao texto, aos demais versos, em um outro momento, eu gostaria de começar a reflexão desse texto a partir destes versos. E o que nós encontramos aqui, João falando sobre como demonstrar, como mostrar o amor de Deus de forma prática. Como demonstrar o amor que Deus nos deu, que está em nós de maneira prática. Então eu quero convidar você a olhar para esse texto de uma maneira extremamente, eu diria, útil e aplicável à vida. Para que a gente não pense no amor como normalmente a sociedade o trata, como uma ideia, um sentimento, um discurso. Mas que a gente olhe para ele da maneira que Deus olha, como algo que se revela a partir de atitudes. E aí eu quero que a gente pense um pouco sobre isso, tendo como base uma história que eu li de um autor chamado Charles Swindoll. Ele conta em um dos seus livros, uma história muito interessante. Acerca de um homem que depois de muitos anos de um casamento feliz, duradouro, ele veio a ficar viúvo. E aí aquele homem começou a sentir-se sozinho e alguém chegou para ele e disse, por que você não traz para a sua casa, não compra ou não busca ter um pet? E aí ele disse, mas eu não gosto de cachorro, eu também não gosto de gato. Aí ele disse, mas tem outros. Vai numa loja, deixa de animais e você vai ver lá que tem outros animais. E aí ele foi, aí começou a olhar e viu a tartaruga, achou ela meio sem graça. Se eu estou precisando de companhia, ela não vai me fazer companhia, então não adianta essa tartaruga. E aí viu um patrinho e disse, eu não acho que isso seja uma companhia também. E aí daqui a pouco ele olha lá no final da loja, tinha um papagaio. E o papagaio, além do famoso Rupaco, falava algumas coisas, dizia algumas coisas, conversava, ou melhor, falava algumas coisas, recitava algumas coisas. E aí ele se interessou pelo papagaio e perguntou para o rapaz da loja, esse papagaio está à venda? Ele disse, está. E aí ele disse, ele fala mesmo? Ele disse, olha, ele repete muita coisa. E aí o rapaz começou a mostrar para ele. Olha, isso, ele fala uma coisa, e o papagaio repetia, falava outra, repetia, ele disse, realmente, era isso que eu estava precisando. É desse bicho aí que eu quero. Eu precisava dele, eu quero ele. Se eu vende ele para mim, ele disse, vendo, sim. E aí acertaram o preço, ele comprou o papagaio e disse, olha, se eu levo esse puleiro aqui, que o senhor coloca lá na parede, ele fica lá. Você procura um lugar mais aberto para que ele possa perceber mais a natureza. E o senhor vai ver, vai ser uma grande companhia para o senhor. Aí disse, ah, que bom. E aí ele pegou o papagaio, levou para casa, colocou lá no puleiro. E aí o primeiro dia, segundo dia, e o papagaio nada de falar. No começo ainda saía um currupaco, currupaco, depois nada. E ele não falava absolutamente nada. E aí, dois dias depois, ele já meio frustrado, volta lá na loja e diz, olha, o senhor me vendeu um papagaio, que aqui ele falava muito, mas lá em casa ele não está falando nada. E aí ele disse, o senhor colocou uns brinquedinhos para ele? Brinquedinho? É, sim, tipo uma roda gigante que ele entra e fica rodando nela. Não, o senhor não me falou nada. Ele disse, olha, eu tenho, posso vender para o senhor. O senhor colocou uma piscininha? Porque ele quando bota assim, uma piscininha com água, um vasilhame, ele fica pulando lá, ele fica animado. Ah, é, talvez seja isso, desânimo, ele está meio triste, mudou de ambiente. Então, o senhor coloca lá uma piscininha, coloca lá uma roda gigante, ele vai ficar animado. Aí ele foi, levou a roda gigante, colocou lá uma vasilhame com água e deixou lá. E, de fato, ele começou a entrar na rodinha, depois parou, entrou na água também, depois parou e nada de falar. E aí ele começou a ficar amuado, amuado, amuado. E nada, cada vez mais triste, mais quieto. E aí ele ficou muito irritado com aquilo, voltou lá e disse, olha, o senhor me enganou. Esse papagaio não fala, não faz graça, nem currupa o que ele está dizendo mais. Então, eu queria que o senhor me trocasse por outro ou me devolvesse o dinheiro. Eu disse, mas como assim? Não, ele sempre falou aqui, nunca teve problema. O senhor já colocou uma escadinha para ele? Eu tenho uma escadinha aqui. Se o senhor colocar uma escadinha, ele vai ficar subindo, descendo, subindo, descendo. E aí ele vai voltar a ficar animado novamente. Ele disse, ele não sai nem do puleiro, como é que o senhor quer que eu coloque uma escada lá para ele? Não vai adiantar. Ele disse, mas coloca, coloca perto do puleiro que ele vai descer pela escada, subir pela escada, ele vai ficar animado de novo. Aí, se outra coisa, coloque música. Se o senhor colocar a música, e todo papagaio gosta de música, ele vai começar a ouvir a música, daqui a pouco ele está cantando a música que o senhor coloca lá para ele ouvir. Está certo. Ele colocou a música, colocou a escadinha, o papagaio subia, descia e deu meio dia, o papagaio parou de novo, começou a ficar moado, moado. Dois dias depois, o papagaio aparece morto, caído lá na gaiola dele, lá no puleiro dele. E aí, aquele homem volta desesperado para a loja, com muita raiva daquele vendedor. Ele disse, olha, o senhor me enganou, me iludiu, vendeu um animal bichado, doente, e por isso que ele não estava mais fazendo nada, porque ele já estava doente. Ele disse, eu sabia que ele ia morrer, por isso que o senhor me vendeu. Ele disse, meu senhor, pelo amor de Deus, o senhor encontrou o papagaio lá atrás, ele estava bem, isso eu vi. Ele disse, não, mas ele está aqui morto, eu não quero mais saber, me devolva o meu dinheiro. Ele disse, alguma coisa está errada, porque ele nunca teve nenhuma doença aqui. Esse papagaio tem mais de 40 anos, ele nunca teve problema. E aí, ele olhou para o homem e disse, o senhor colocou comida para ele? E aí, o rapaz disse, comida? O senhor não disse que ele comia? Ele disse, o papagaio morreu de fome, meu amigo. E aí, essa história ilustra alguma coisa sobre aquilo que é essencial. Qual a questão que envolve o amor? O amor é essencial. Aquilo que João estava falando para aquela igreja, e que ele insiste nesse texto, em todo o capítulo 3, do começo do capítulo ao fim do capítulo, era na necessidade do amor. Era a necessidade de viver essa experiência de forma prática. Que ele estava falando muito mais daquilo que era uma ideia, muito mais daquilo que era um posicionamento, muito mais do que aquilo que é um sentimento, muito mais do que aquilo que era um discurso. Ele estava dizendo, olha, isso é essência, ou seja, isso é a própria vida. Quem não ama seu irmão, vai chegar a João e dizer, está morto. Nele não há vida. Onde não há amor, não há vida. É por isso que os casamentos devem durar enquanto houver vida. Porque aquilo que é essencial para que se haja amor, é a vida. E aquilo que demonstra que há vida, é o amor. Quando morre o amor, a vida já deixou de existir há muito tempo. E aí João estava dizendo, olha, o que precisa acontecer na vida da igreja e na vida daqueles que seguem a Jesus, que são seus discípulos, é um amor que seja prático. É um amor que promova a vida. É um amor que demonstre vida. Um amor que possa levar a vida a outros. E aí ele faz um contraste, como muito se vê, naquilo que é o Novo Testamento. Ele vai usar a experiência de Caim e Abel. Ele vai dizer, olha, um trouxe vida e o outro trouxe morte. E aí ele faz como se fosse uma comparação com a igreja e com o mundo. O mundo, ele produz morte. Por isso nós não podemos imitá-lo. E a igreja deve levar vida. E essa vida deve ser demonstrada de forma concreta, a partir de atitudes e ações que façam com que as pessoas sejam impactadas e transformadas. E diante disso, ele vai falar algumas coisas que são primordiais para que a igreja de Jesus tenha condições de pregar o Evangelho. Eu gosto muito do A.W. Tozer, quando ele fala que a igreja, ela precisa, antes de pregar o Evangelho, ela precisa ter aquilo que ele chama de condições de fazê-lo. Antes de abrir a boca para falar de Deus, ela precisa viver o Evangelho que ela quer pregar. E diante dessa realidade, ele vai deixar algumas coisas que são essenciais, que demonstram esse amor. A primeira dessas verdades que ele vai mostrar é a seguinte, o amor é demonstrado e deve ser demonstrado de forma sacrificial. O amor precisa ser demonstrado de um modo sacrificial. E aí eu quero começar do verso 16, quando ele diz o seguinte, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu quero que você olhe para esse texto, observe que aqui aparece duas vezes o verbo dar. Ele insiste dizendo que o amor, ele só é possível ser demonstrado quando há entrega. Que só existe a verdadeira prática do amor quando se há aquilo que é o sacrifício de si mesmo. E é bom a gente olhar para isso e percebermos que diante desta realidade, ele vai trazer-nos algumas questões que são fundamentais para a compreensão do que o autor, ele quer nos falar. Ele vai mostrar algumas coisas que são maiores do que simplesmente a atitude de dizer, olha, eu amo. Ele vai revelar algumas coisas que a gente precisa ter conosco como essenciais. Primeiro lugar, e é bom a gente olhar para isso, que quando ele utiliza a ideia de sacrifício, ou quando a Bíblia utiliza a ideia de sacrifício, ela não utiliza a ideia de oferta, mas de sacrifício. E aqui ele vai utilizar a experiência de Caim e Abel. Por que a experiência de Caim e Abel? Qual a questão que ele está trazendo nesse momento? O que é que ele quer ensinar com isso? Ele vai usar da seguinte ilustração. Presta atenção a isso. O que é que Caim ofereceu a Deus? Diz que ele ofereceu a Deus do fruto das hortaliças. Ou seja, ele pegou as frutas, pegou aquilo que era o produto das árvores e levou a Deus. E ali colocou diante do Senhor. Caim fez isso. Abel pegou a sua ovelha e sacrificou. Se você tem uma fruteira e pega frutos dela, você perdeu a fruteira? Ela deixou de existir? Você perdeu alguma coisa por tirar alguns frutos dela ou ela continua ali? Continua no mesmo lugar? Agora, quando Abel, ele sacrifica a sua ovelha, ele perdeu a ovelha? Ele deixou de ter a ovelha? O que é que o texto está nos falando sobre o amor sacrificial? Aquilo que é sacrifício é aquilo que me custa algo. É aquilo que tira de mim alguma coisa. É aquilo que tem vida. Eu não apenas dou aquilo que eu tenho. O sacrifício não é dar aquilo que você tem, mas é entregar-se por completo àquilo que você adora ou àquele que você adora. Então, quando o texto está falando sobre amor sacrificial, quando fala de Cristo dar a si mesmo, ele está dizendo, olha, eu dei a minha vida. Eu entreguei a minha vida. Quando o Senhor nos fala sobre esta realidade para a vida da igreja, ele está dizendo da seguinte forma, ele está falando do seguinte para nós de uma maneira muito clara. O que eu espero de vocês não é que você faça parte de um clube e tenha a carteirinha dele para entrar e visitá-lo toda semana. Eu espero que você ame a tal ponto de entregar a sua vida por mim. E entregar a sua vida pelo seu irmão. Não existe mais quando você se entrega aquilo que é a minha vontade, o meu desejo, o meu querer, a minha compreensão. O que está sendo dito aqui de forma muito clara quando eu coloco a minha vida no altar de Deus pelo meu irmão, eu estou dizendo, olha, eu estou abrindo mão da minha vontade, dos meus interesses, pelo bem daquilo que é o reino de Deus e a igreja de Jesus. Eu preciso entender que não é mais uma questão do que eu acho, do que eu penso, do que eu entendo, do que me agrada, mas o que eu estou vendo nesse momento, o que eu entendo nesta hora, é que a minha vida ela está completamente dedicada ao Senhor. É interessante que nós quando olhamos para essa realidade, que é a realidade da entrega, que é a realidade da verdadeira renúncia, nós olhamos para isso a partir de uma ideia muito mais, eu diria, financeira, mais material. E eu quero dizer para você que é possível alguém dar dinheiro e isso não lhe causar nenhuma falta. A Bíblia faz até uma demonstração disso de uma maneira muito clara. Quando Jesus para diante daquilo que era o gasofilácio onde se entregavam as ofertas e ali quando Jesus para naquele momento e fica diante das ofertas, ele olha as pessoas trazendo uma grande quantidade de recursos e aí ele presta atenção a uma senhora que deu apenas duas moedinhas e aí Jesus diz olha ela deu mais do que todos os outros por que ela deu tudo o que possuía neste momento revela-se aquilo que é o amor sacrificial o que nós precisamos entender como igreja de Jesus é que o que o senhor nos pede não é um tempo do nosso dia da nossa vida não é uma hora do domingo ele espera que os seus filhos entreguem tudo que são no seu altar tudo que tem nas suas mãos para que ele faça da nossa vida aquilo que ele deseja eu sei que muitas vezes nós temos facilidade com uma coisa e outros tem facilidade com outras nós somos seres diferentes você talvez goste de feijão com macarrão eu odeio mas talvez você goste de feijão com macarrão eu tenho horror a eles quando os dois se juntam para mim é quase que um insulto uma blasfêmia mas você pode gostar somos diferentes quando a gente fala de coisas importantes valiosas para nós elas são diferentes tem coisas para mim que são valiosas mas vai ter coisas para você que serão valiosas e que para mim não são talvez você tenha facilidade e tenha quem sabe o dom da liberalidade e tenha prazer e facilidade em dar recursos eu não tenho dificuldade naquilo que é ser generoso liberal e liberal com recursos eu lembro que uma certa feita a gente precisava do elevador a gente tinha um carro e a Patrícia doamos o carro pra gente não fez diferença nenhuma diferença porque pra mim isso não é alguma coisa que impacte a minha vida mas pra você pode ser isso mas muitas vezes são situações outras que impactam a nossa vida e que mexem conosco que a gente não tem condições de entregá-las no altar do Senhor a gente tem dificuldade de entregar por exemplo muitas pessoas a vida sentimental tem gente que não quer consagrar a vida sentimental ao Senhor tem gente que tem filhos e acham que os filhos são seus eles não leram direito o Salmo 127 que diz que os filhos são como flechas e o que é que se faz com a flecha a gente pega ela e lança e muitas vezes faz o filho algo que está grudado a vida ou que não pode abrir mão eu lembro que uma certa feita meu pai fazia uma conferência missionária na igreja lá em Belo Horizonte e aí na primeira igreja batista de Belo Horizonte lotado gente para tudo que era lá e aí uma moça sai do lugar que estava lá acho que ela tocava violino violoncello alguma coisa e sai na hora do apelo para entregar consagrar sua vida a missões a mãe dela ficou uma arara como assim você vai para missões você está no último ano de medicina você é uma musicista extraordinária o que você vai fazer no meio do mato talvez para ela fosse difícil sacrificar aquilo que era sua experiência familiar no altar do Senhor mas quando Deus pede para a gente dar a nossa vida ele está falando de tudo ele está falando do seu casamento dos seus filhos dos seus recursos das suas dores dos seus problemas das suas lutas se você ama ao Senhor entregue tudo em sacrifício no altar e eu gosto muito de uma experiência de um servo de Deus chamado Rick Warren que ele fala que o melhor exercício da vida é amar a melhor expressão do amor é o tempo o melhor momento de amar é agora sabe quando é que você deve colocar as coisas que hoje incomodam você ou tentam dominar você no altar de Deus agora se você de fato ama a Deus e quer viver uma vida de amor ao seu irmão e à igreja de Jesus agora é a hora da entrega a segunda coisa que a gente destaca desse texto no verso seguinte no verso 17 é que o amor ele precisa ser demonstrado por algo chamado de compaixão verso 17 vai dizer se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Deus aqui João vai mostrar de forma prática que podemos e devemos expressar o nosso amor pelos irmãos e ele faz aqui algo que é importantíssimo ele sai do geral para o particular ele vai mostrar pra gente que é fácil amar a todos é fácil a gente chegar e dizer olha eu amo todo mundo nessa igreja mas é difícil a gente viver a prática daquele daquele irmão aquele que algumas vezes se parece com a chamada pedra no seu sapato é aquele que você precisa amar e muitas vezes a gente usa disso como diz um pensador chamado C.S. Lewis que amar toda gente em geral pode ser apenas uma desculpa para não amar ninguém em particular muitas vezes o que ele estava dizendo aqui é nós falamos disso para que isso não tenha nenhum peso sobre a nossa vida e como é que ele demonstra essa realidade do amor ele vai dizer duas coisas que são importantes aqui ele diz olha primeiro se compadeça ele não quer apenas que você dê algo primeiro tenha aquilo que é compaixão sinta aquilo que é o sentimento de Deus para com essa pessoa sinta como Deus sente diante daquilo que é a realidade dela porque isso porque você pode dar sem amar o apóstolo Paulo ele vai falar naquele que é tido como hino do amor que a pessoa pode dar o seu próprio corpo para ser queimado vivo sem amor mesmo que isso não adiante de nada mas você pode fazer isso é possível você dar e não amar é possível entregar se envolver participar e não amar então ele diz olha não é apenas e tão somente a ação como a motivação porque se faz isso o cristão ele simplesmente não dar dinheiro tem uma prática que eu já adotei há muito tempo que eu não dou dinheiro principalmente aqui onde eu estou porque toda hora tem alguém chegando perto de mim para pedir dinheiro na rua toda hora tem alguém que é assistido aqui por nós que para pedir dinheiro e a minha resposta para ele sempre é a mesma meu amigo aqui é simples ou a gente faz tudo para todo mundo ou não faz nada para ninguém a paixão para a passagem para o nordeste bom se eu puder dar passagem para você eu vou ter que dar para todo mundo como eu não posso dar para todo mundo não não dou para ninguém porque é possível dar sem amar agora qual é a minha preocupação é que eu sei que na grande maioria das vezes o que acontece é que aquele dinheiro se transforma em droga e por amar aquela pessoa eu não dou eu simplesmente não vou dar porque ela pediu eu preciso amar aquela vida é por isso que quando ele vem à igreja ele ouve do evangelho ele escuta da palavra ele adora a Deus ele recebe o alimento todos quantos aqui chegarem vão receber do mesmo alimento que eu como que aqueles que trabalham aqui na equipe comem e é o mesmo que nós distribuímos e nós fazemos isso porque nós o amamos nós não simplesmente damos comida nós amamos aquelas pessoas e aí eu gosto muito de uma experiência de uma outra pensadora chamada Madre Teresa de Calcutá ela usa uma expressão que eu acho assim tremenda ela vai colocar algo que vejo como de grande importância ela diz o seguinte muitos falam dos pobres mas poucos falam com os pobres não é a prática da nossa sociedade nesse tempo o que tem de gente falando da Amazônia que nunca pisou lá é uma coisa impressionante o que tem de gente querendo defender índio que nunca viu um ao vivo é uma coisa absurda e olha que é um amor uma paixão que é avassaladora tem gente dando milhões de reais para isso mas eles nunca foram lá é possível dar e não amar é possível dar dinheiro e não se envolver por isso que o amor demonstrado pela compaixão ele se envolve com a vida a igreja ela precisa entender que o amor que ela tem pelo mundo é um amor que se envolve com o mundo não é simplesmente um amor que sente nem tampouco um amor que dá de forma irresponsável dinheiro é um amor que é demonstrado por envolvimento por dedicação por ligação por doação por ajuda por compartilhar e viver com eles é isso que as pessoas precisam entender quando se fala de amar com compaixão eu lembro que quando a gente ainda tinha a prática de dar banho aqui hoje a gente diminuiu mas ainda temos algumas vezes o famoso banho e a gente tinha algumas vezes 90 pessoas na mesma hora para tomar banho temos apenas um banheiro lá atrás um chuveiro ou seja na igreja toda só tem um banheiro com chuveiro e é o que eles usam e tinham dois chuveiros então a gente fazia um momento para as mulheres que era menor quantidade depois um momento para os homens só que a gente tinha que controlar o tempo ficava lá na porta acabou eu ficava lá na porta é mina sai não demora muito e eles algumas vezes estavam sem tomar banho quem sabe alguns dias então aquele momento era uma visita ao céu então ficava queria ficar no chuveiro sem sair de lá então eu ficava na porta acabou o tempo sai daí acabou e eu lembro que uma vez entrou um dos últimos e ele entrou no chuveiro e ficou e ficou e eu bati e eu comecei a usar daquela ameaça olha vou desligar a eletricidade você não vai ter mais chuveiro água quentinha não vai acabar desligar eu vou desligar a água e ele nada de sair do chuveiro e aí quando deu assim uns 10 minutos de água corrente ele sai e ainda mais molhado que enxuto usando a roupa que ele acabou de ganhar ele estava lustrando aí ele disse obrigado pastor ele disse obrigado pelo que? aí ele disse pelo banho é você tem que agradecer muito que você tirou quase meia hora do meu tempo aqui esperando você sair desse banheiro não 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 obrigado pelo que então pela comida não não pela comida não não vai dizer que é pelo culto se dá um culto achou bênção bênção mas não é também pelo culto não então por que você está querendo agradecer que eu não estou entendendo é porque o senhor olha para a gente como se a gente fosse importante eu disse como é que é entendi está vendo a sua esposa está aqui o seu filho está aqui o senhor está aqui ou dando roupa ou colocando a comida ou esperando eu sair do chuveiro quando eu vejo isso eu vejo que o senhor entende que é o que a gente é importante para o senhor o amor tem que ter compaixão compaixão é envolvimento compaixão não é simplesmente dar alguma coisa compaixão é estar junto no mesmo sentimento com o mesmo coração isso é compaixão não é saber que o outro tem necessidade e tentar suprir mas é viver com o outro ao ponto de auxiliar em tudo quanto ele precisa e por último o amor é demonstrado pela ação e aqui o verso 18 vai dizer filhinhos não amemos de palavra nem de boca mas em ação e em verdade ele não está dizendo que nós não devemos ter o sentimento do amor ele está dizendo que nós devemos ter o sentimento do amor e o sentimento e a atitude de amar e diante disso eu quero deixar para você algumas coisas que mostram que você de fato ama porque o texto ele vai mostrar para nós algo que é importantíssimo ele coloca em dúvida se o amor de Deus está em alguém que não é capaz de agir e de demonstrar esse amor será que você tem de fato o amor de Deus em você se você não é capaz de mostrar esse amor e aí ele vai dizer algumas coisas que são importantes nesse sentido primeiro lugar o amor é compromisso com responsabilidade quem ama com o amor de Deus na medida do amor de Deus e é bom que a gente saiba disso que como diz lá João 15 12 e depois João 4 11 diz o meu mandamento é este amem-se uns aos outros como eu também lá em João 4 11 ele diz amados visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar uns aos outros a medida do amor é o amor de Deus o modelo de amor é o amor de Deus o amor de Deus é amor com compromisso e responsabilidade e eu quero que você saiba o seguinte quanto mais amor que foi demonstrado mais responsabilidade você tem de demonstrar esse amor para com outros quanto mais você tem recebido de Deus mais Deus entende que você está assumindo um compromisso com ele de demonstrar esse amor quanto mais você tem sido o alvo do amor de Deus maior deve ser a sua dedicação e amor na proclamação do evangelho e no serviço aos outros não pode ser alguma coisa qualquer e outra coisa que é importante quem não tem compromisso não ama quem tem medo de assumir compromisso é porque não ama quando a pessoa ama ela casa ela dá o anel bota lá o anel aliança de noivado ela tem compromisso ela ama ela quer assumir um compromisso quando se tem compromisso se dedica se entrega abre mão de alguma coisa quando se tem amor você mostra isso com compromisso quando você vê irresponsabilidade na casa de Deus descompromisso na casa de Deus o que se está vendo não é de fato descompromisso e a falta de responsabilidade é a falta de amor a Deus porque o coração continua fechado a segunda coisa que eu quero que você lembre é o seguinte o seu amor é medido ou a medida do seu amor é a intensidade da sua entrega a medida do seu amor é a intensidade da sua entrega vamos olhar para alguns textos conhecidíssimos a gente primeiro deles João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito ou o mundo que deu de tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna observe que este é o amor de tal maneira porque tanto amou o mundo o amor da entrega também é o amor da intensidade é um amor intenso observe o que diz por exemplo no verso primeiro do capítulo 3 esse capítulo que nós estamos lendo vejam como é grande o amor de Deus 1 João 3 1 como é grande o amor de Deus que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus o que de fato somos por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu o amor que se mostra grandioso em nos tornar seus filhos ele é demonstrado na sua intensidade não é apenas na sua ação mas na sua intensidade é um amor grandioso ou como fala Paulo em Romanos quando diz que Deus prova o seu amor para conosco quando nós éramos ainda pecadores Cristo morreu por nós esse amor é grandioso porque ele é demonstrado de essa maneira não apenas no dar mas a intensidade disso aí e o que é que significa isso quando eu amo a demonstração desse amor está na medida da intensidade desse amor se eu faço isso com restrições com negações com cálculos com medidas de fato eu não amo ou esse amor ainda não entendeu a dimensão do amor que você recebeu quando eu faço um monte de questionamentos para servir não precisa ser assim assado desse modo não se não for assim não conte comigo oi quem é o sérvio senhor nessa história aqui que amor é esse porque que Deus não escolheu por quem morrer se você ama como Deus devia amar diferente porque ele não escolheu por quem iria morrer e por quem não iria morrer ele não escolhe sobre quem manda chuva o sol porque que você está escolhendo a quem amar e a quem não amar a quem servir e a quem não servir quando servir e quando não servir o amor tem que ser demonstrado na medida daquilo que é a sua intensidade e por fim o amor é demonstrado no poder de Deus em transformar ou na possibilidade de transformar pessoas e situações e aí eu quero que você entenda o seguinte preste atenção sobre a fé a fé é a atitude de dar o passo acreditando que Deus vai colocar o chão fé é isso você dá o passo crendo na palavra de Deus que ele vai colocar o chão quando por exemplo a gente olha para a vida de Jairo e Jesus olha para ele depois de ele ouvir olha sua filha já morreu não incomode mais o mestre e aí Jesus olha para ele e diz não temas crê somente e o que foi que Jairo fez continuou andando ele creu e continuou andando ele não tinha garantia de que ela seria ou que ela iria ressuscitar mas ele continuou andando porque porque ele creu e acreditou que Deus colocaria o chão debaixo do seu pé outra pessoa que a gente vê isso acontecer é Maria quando se depara com Jesus depois de Lázaro morto quatro dias e aí ela foi Jesus mostra onde ele está sepultado e ela foi com ele senhor já fazem quatro dias cheira mal mas ela foi quando Pedro por exemplo diz Jesus é tu mesmo deixa eu ir por cima das águas até o senhor e ele pisou na água ele creu pisou na água no momento que ele começou a descrever e começou a afundar assim funciona a fé o que é que a fé ela nos leva a dar o passo acreditando que Deus vai colocar o chão essa é uma das experiências mais comuns em relação também ao amor o que é que o amor exige de nós é importante que a gente entenda que ele exige de nós doação mas pastor eu posso me doar em amor a alguém e ele não responder positivamente a isso é verdade Jesus morreu pelo mundo todo o mundo todo reconheceu o amor de Deus agora muitos reconheceram o amor de Deus se ele não tivesse amado e morrido alguém reconheceria o amor de Deus o que é que o texto nos ensina olha ame tome você a atitude de amar pode ser que o outro não entenda pode ser que o outro não aceite não corresponda mas olha tome você a atitude de amar tome você a atitude de perdoar tome você a atitude de servir tome você a atitude de proclamar tome você a atitude de se entregar mas pastor pode ser que ninguém resolva responder a isso mas eu quero dizer de pensar na vida de pensar na vida dos missionários que entregaram-se por amor ao evangelho na proclamação do reino de Deus pessoas como William Carey que perdeu duas esposas cinco filhos no campo missionário alguém poderia dizer ele está perdendo o seu tempo passaram-se dez anos e não tinham mais do que três conversos hoje existe mais batistas na Índia do que em toda a Europa por causa da visão desse homem se ele não tivesse se amado se ele não tivesse se entregado se ele não tivesse colocado a sua vida no altar de Deus sabe quantos estariam hoje salvos talvez nenhum ele colocou a vida primeiro e a bênção de Deus veio depois da transformação eu gosto muito de Livingston um médico missionário na África durante grande parte da sua vida seu nome é nome de grandes bibliotecas na Inglaterra ele é tido como um dos grandes pesquisadores e cientistas um dos grandes botânicos e médicos um dos grandes pensadores do século XIX e na juventude com todo o reconhecimento da academia inglesa de medicina ele abriu mão de tudo isso e foi ser missionário no interior da África colocou a sua vida toda naquele lugar pessoas que não conhecia que nunca tinha visto que não falavam a sua língua que não tinham a sua cultura que não sabiam o que fazer com o que ele estava falando e aquele homem entregou a vida toda naquele lugar morreu na África e como tributo a ele aquela tribo que o recebeu e que não só o recebeu recebeu o evangelho através dele quando a mission board a missão inglesa foi buscar o corpo dele para que fosse sepultado e que ficasse na Inglaterra como parte de uma das muitas vidas que se entregaram a proclamação do evangelho na capela ou na igreja do Westminster o cacique o chefe daquela tribo abriu o peito de Livingstone colocou a mão naquele peito tirou o coração e pegou o coração e enterrou no centro no meio daquela aldeia e disse para aqueles missionários que vieram buscar o corpo daquele homem o corpo vocês podem levar mas o coração não porque o coração sempre esteve aqui é alguém que amou de tal maneira de tal forma que marcou e transformou a vida de outros nós não sabemos o que vai acontecer porque amamos ou por quem amamos nós não sabemos se eles vão corresponder ou não mas o que Deus espera de nós é que nós estejamos vivendo essa experiência de amor a despeito daquilo que será a resposta a despeito daquilo que será a atitude diante da nossa atitude o que Deus espera de nós é que nós estejamos vivendo uma experiência verdadeira de entrega em amor ao Senhor hoje eu quero deixar para você essa lembrança eu quero deixar para você esse esse lembrete de Deus e que muito mais do que a sua vontade a sua compreensão os seus sentimentos os seus desejos que hoje você possa colocar-se diante de Deus em amor pode ser que outros não venham entender isso pode ser que alguns venham entender muito depois o que você fez mas que você não deixe de fazer porque se a melhor expressão do amor é o tempo o tempo de amar é agora que agora você faça da sua vida uma proclamação do amor poderoso de Deus de forma contínua e constante para a glória do Senhor vamos orar Deus amado e bendito nós somos gratos porque o Senhor é bom porque o Senhor nos ama porque o Senhor não esperou o nosso amor mas o Senhor decidiu nos amar apesar de nós apesar daquilo que seria nossa atitude seja de incompreensão ou de compreensão de aceitação ou de rejeição o Senhor o Senhor nos amou e amou intensamente por isso Deus a nossa resposta ao Senhor nesta manhã é que nós gostaríamos de viver essa experiência de amor intenso intenso por ti Deus nós queremos ó Pai não apenas falar destas realidades nós não queremos apenas saber quão importante é amar nós não queremos apenas conhecer aquilo que é a tua grandiosidade de amor para conosco ou como foram os seus filhos no passado ou hoje que demonstram esse amor nós queremos Senhor viver a prática do amor o amor que não se resume a discursos e palavras um amor que não é só de boca um amor que não se expressa só com aquilo que sabemos mas um amor que se revela com aquilo que somos na prática da vida ó Deus faz o teu milagre em nós realiza ó Deus o teu sobrenatural na nossa vida faz a tua obra de poder Senhor no meio do teu povo realiza Senhor aquilo que o Senhor quer através de nós e dá-nos ó Deus a coragem trepidez a ousadia de nos rendermos completamente a ti em amor para que o Senhor faça da nossa vida aquilo que o Senhor assim desejar Deus para a glória do teu nome no nome de Jesus nós oramos clamamos e suplicamos a ti Senhor estas bênçãos amém 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 is